Eu ainda não acredito que isso aconteça, na verdade Gente, eu escapei de toda segurança Uau, tem até helicóptero Eu nem imaginava, nem pensava, nem sabia que isso vai ser assim Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português Agora mesmo não estou do nada, agora mesmo estou assistindo o jogo Brasil contra camarões Vocês realmente chamam o país camarões? Tipo camarões, aqueles pra alho e olho, né? Agora temos intervalo e eu queria falar com vocês muito, muito Eu tenho muita coisa pra dizer porque isso é a minha primeira Copa no Brasil E eu nem imaginava, nem pensava, nem sabia que isso vai ser assim Aliás, sim, eu estou assistindo o jogo aqui num lugarzinho dentro do estádio das Palmeiras Olha só Palmeiras Eu queria ir aqui porque aqui a atmosfera é uma... realmente Clima do futebol, não tem ninguém Por isso posso fazer gol Tá bom Então Copa interior, eu passei na Rússia durante a Copa lá no 2018 Agora está passando Copa no Brasil E mesmo ela não está acontecendo aqui Eu não acredito que no Catar o clima está mesmo como aqui agora Não pode ser Não, nada a ver, irmão Já passou quase metade da Copa e eu percebi várias coisas interessantes, impressionantes, diferentes E algumas coisas da Copa no Brasil que eu acho estranhas, que eu não entendi E vou perguntar a vocês Agora só faltou deixar o like pra esse vídeo, se inscrever no canal e... Agora começar Começando com alguma coisa talvez pra vocês simples e óbvia Decorações da Copa A Copa estava chegando e em algum momento tudo começou a se mudar nas ruas do Brasil Começaram a aparecer aquelas decorações verde e amarelo, algumas folhinhas, algumas bandeirinhas, algumas coisinhas Depois nos shoppings, nas lojas E isso é... eu pensei normal, na Rússia estava a mesma coisa, mas na Rússia a Copa estava acontecendo mesmo na Rússia Se a Copa não está na Rússia, não tem decorações nenhum Mas ah, 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 no Brasil não é só isso Depois essas decorações começaram a aparecer literalmente em todos os lugares Nas casas onde as pessoas moram, nos prédios, nos candaminhos, nos carros, dentro dos carros Tipo, você chama Uber, entra lá e... Acontece esse clima, uau, uau, hei, hei, vaca, vaca, hei, hei Peraí, mas isso também não é tudo Depois eu fui pra Correios, e no Correios também tinha decorações Ah, 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 ontem eu fui pra Salão de Beleza pra fazer manicure Entrando no Salão de Beleza, bandeiras, balões, decorações, glitter Gente, isso é muito tudo diferente pra mim Na Rússia eu estava passando a Copa e tudo isso não tinha Tipo, realmente, não, não, algumas decorações tinha Mas no Brasil até tem promoções no supermercado por causa da Copa Ué? Entendo promoções no dia dos maios, talvez no Natal também Mas na Copa, brasileiro ama o futebol Com certeza Ai, falando dos carros, recentemente, eu chamei o Uber pra ir pra algum lugar Chegou o carro, tudo decorado, como essas coisinhas, com algumas luzinhas Isso já me acostumei, tudo bom Mas, dentro do carro, o motorista tinha um TV inteiro Tipo, telãozinho, assim, assistindo o jogo durante a corrida E ele era o jogo do Brasil Um olho no gato, um olho no telão E quando eu entrei no carro, algum, parece que hino estava tocando tão alto Eu entrei, tipo, ah, a gente vai assistir o jogo? Tá bom! Eu perguntei ao motorista, o que que está tocando? Talvez o hino da Espanha! Foi maravilhoso! É claro que no começo eu pensei que eu ia, mas depois a gente já estava assistindo juntos Porque a corrida era longa, tinha alguns 40 minutos Então, primeiro tempo a gente passou juntos, assistindo E até eu amei que a gente tinha pilão, sabe? Ai, eu completamente esqueci de falar sobre acessórios Quantidade das opções que você tem no Brasil Para se decorar também, para ir assistir o jogo Ou mesmo para ficar em casa assistir o jogo Eu, recentemente, fui para 25 de março, né? Algum lugar lá, perto Para comprar alguma coisa E pensei, vou comprar camiseta E talvez isso Mas lá tinha tudo com cores do Brasil Ou com bandeira do Brasil Qualquer tipo de acessório que chega na sua cabeça Os brasileiros já criaram Importante é notar que eu passei Copa na Rússia Eu vi os torcedores das montes dos países Vale lembrar que o Moscou tem uma localização muito convivente É bem perto para a Ásia, Média Ásia e para a Europa Central 2, 3 horas de avião para a Itália, França, Espânia, Egito, Turquia Por isso tinha muitos torcedores De verdade, para eles era perto e barato ir Eu nunca vi tantos acessórios nesses torcedores Quanto eu vejo aqui nos brasileiros Perucas, óculos Alguns acessórios aqui com bandeira do Brasil Brincos, um monte de opções Glitter, algumas coisas que os brasileiros colocam no rosto Anéis, braceletes, até luvas tinha com bandeira do Brasil Resumindo, qualquer coisa Qualquer coisa que você pode imaginar Gravata, cuecas, tudo que tem com bandeira brasileira Interessante que tem essa muito marcante camisa de seleção brasileira Que todo mundo conhece E fora do Brasil, qualquer gringo vai reconhecer Isso é muito legal Agora pensei que é interessante que eu não faço a menor ideia Como que a camisa de seleção russa Tem? Deve ter Talvez branca pode ser com brasão, ruso Acertou Eu não sei, viu? Tipo, quando eu imagino essas camisetas brasileiras Eles são muito marcantes Mas como um monte dos países da Europa tem cores branco, azul, amarelo Nas suas bandeiras A gente acaba se perdendo E você já não pode entender Tipo, a Rússia, a França, a Holanda Quem mais tem essas cores? Vocês entenderam? Outra coisa que eu achei muito interessante É que no Brasil tem um monte das opções Onde e como você pode assistir o jogo Pode assistir em casa Pode assistir no bar com os amigos Pode assistir num restaurante com reserva Pode assistir na casa da família com churrasco e tudo Pode assistir no FanFest E esse evento maravilhoso Descobri aqui no Brasil E assisti já um jogo aqui no FanFest No Vale da Ingabaú Com um monte de chuva Com um monte de gente Um monte de emoções Assista esse vídeo O link vai estar no descrição Não perde, não perde Era maravilhoso Quanto emoções, gente? Mas você pensa que os brasileiros pararam só com essas opções? Não! Aqui no Brasil até dá pra assistir os jogos Nas baladas Nas cinemas E isso é muito diferente de tudo que eu tava imaginando Brasil, sério Até que agora, como eu Um lugar organizou assistir os jogos Literalmente dentro do estádio Essa quantidade de opções Como assistir o jogo Onde, com qual clima É muito legal, né? E na sua opinião Qual melhor jeito? Qual você mais gosta? Fala nos comentários Se eu estou curiosa E agora, choque cultural verdadeiro Cheira as crianças da sala Tem uma coisa que me de verdade chocou aqui na Copa do Brasil Mais do que tudo que eu já tava falando agora Eu ainda não acredito que isso aconteça na verdade Quando eu falo sobre isso pra meus amigos na Rússia Eles também não acreditam Mamma mia Então, aqui no Brasil Quando acontece o jogo do Brasil As pessoas não trabalham Não acredito no que eu vi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Os brasileiros têm dia de folga Ué? Posso fazer uma perguntinha, por favor? É verdade Que quando jogam o Brasil Os brasileiros, geralmente, têm dia de folga E não trabalham? Verdade Por quê? Como assim? Como vocês chegaram nesse nível Para conquistar o governo? Dar pra vocês esse negócio Essa possibilidade Eu achei maravilhoso Quem não gosta dia de folga? Tipo, realmente Talvez porque a sociedade brasileira Liga para o futebol Muito mais, provavelmente Do que os russos E mesmo durante a Copa 2018 A gente assistiu Amou As pessoas estavam tentando assistir no trabalho A essa ideia Que a gente podia também Ter dia de folga E assistir juntos Me dá tanta inveja Até dá pra gritar É isso Não Mas isso é no final do vídeo Peraí Outro aviso importante Verifica se você me segue no Instagram Porque pode ser Está acontecendo algum Erro Desagradável Desgraçado E você está fora Daquele conteúdo Que eu estou produzindo Lá também Para vocês Exatamente Vamos resolver Procura no Instagram Olga do Brasil Fechou? Eu gosto dessa expressão Fechou? Fechou? O que é? Fechou? Fechou? Mas é muito prático, né? Gente, eu escapei De toda segurança E acho que agora Eu estou no lugar Que não é muito permitido Para todo mundo Mas exatamente aqui Eu queria falar para vocês Mais uma coisa De a Copa No Brasil Que eu achei Muito interessante Tenho vários amigos Aqui no Brasil Brasileiros E nem todo mundo deles São super fãs Do futebol É claro Mas é interessante Que eu percebi Como a Copa Estava começando Chegar Pouco a pouco Pouco a pouco Essas pessoas Começaram Virar Especialistas Na área de futebol Agora Voila E agora Eles já conhecem Os nomes Dos jogadores De futebol Depois sabem Quando vai acontecer Os jogos Depois sabem Com quem no Brasil Vai jogar Onde, como Como funciona E isso é muito interessante Acontece uma evolução Inexplicável E inesperada Onde as pessoas Que não gostaram Futebol Começam a amar Começam a virar Especialistas Começam a julgar Começam Quase juízes Os brasileiros Viram Juízes Quase E sabe o que é Que interessante Uau Tem até helicóptero Interessante Que no inicio Eu tava brincando Com isso Porque é de verdade Engraçado Mas depois Eu parei brincar Sabe por quê Não faço ideia Porque eu percebi Que comigo Acontece a mesma coisa Que eu nem tava pensando Que eu vou assistir Tantos jogos Durante a copa Que eu vou Pra algum bar Que eu vou Para o fanfest Eu não esperava Isso No jeito nenhum De mim mesmo Não Eu sabia Que eu vou Assistir Com certeza Tava curiosa Mas agora Eu estou Super dentro Do assunto E tipo Muita gente Tá pensando Dentro do assunto Mesmo quem não Assistiram Futebol antes Essa virada Acontece E ela é bem curiosa Gente A atmosfera Aqui Quando você está No estádio Ela é inexplicável Maravilhosa Olha quanto espaço Olha quantos lugares Imagina um monte de gente Aqui gritando Essa energia E paixão É muito legal É muito legal GOOOOOOOL E aqui talvez As pessoas Quem estão Tipo Pra plan B Plan C Plan D Quem vai jogar Jogar Quando o juiz Vai decidir Porque agora Eles vão Jogar Jogar Eu ainda estou Aprendendo Tá bom Tá bom Putz Talvez o intervalo Já acabou No jogo E eu preciso Voltar a assistir Como que está As coisas Me siga no TikTok Me siga no Instagram Para mais Cantudo Engraçado Curtinho Que faço Para vocês Até o próximo vídeo Vamos aproveitar Clima da Copa E estou amando Estou amando Passar a Copa Aqui no Brasil Vamos falar a verdade É maravilhoso E inripechichivel E muito ótimo E para vocês Mão querido Kishigo Até agora Grande abraço Vejo no carasal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Traisuex A Brasil